Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos com o canal RDK Pinturas E hoje antes do vídeo começar, você já sabe, deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreva-se, ative o sininho Para você ficar por dentro Mas eu vou mostrar para vocês Aqui é uma pinturinha que a gente acabou, fizemos só aqui a fachada Um pouquinho, acho que vai ser lá para o final do ano Que a gente vai pintar toda aqui A escola da Fiske Vou mostrar para vocês aqui a fachada, como ficou Foi toda no epóxi, o vermelho E o palha, o epóxi 1 é a base d'água E o outro foi a base dissolvente, o vermelho Porque o vermelho ele não tem a base d'água Porque a base dele é diferente É uma base diferente da base d'água E o palha já é uma cor mais natural Aí eles fizeram para mim na base d'água o palha Então vou ir lá fora lá Mostrar para vocês como que ficou a fachada Que ficou bem bacana Olha aí Para vocês verem Tudo no epóxi Menos aquele azul lá em cima Aqui Aqui, epóxi Epóxi, o branco epóxi Tudo no epóxi Aqui, tudo que vocês estão vendo Por que? É azulejo E a gente veio fazer aqui uma repintura Porque aqui já estava pintada A gente veio refazer uma repintura E ficou show de bola aqui na FISC Em Lavras, Minas Gerais A lateral aqui Fizemos mais um pedacinho ali Aquele pedacinho ali a gente fez também Essa lateralzinha Fizemos tudo Olha aí Olha aí Pô Show de bola, galera A escola da FISC É isso aí É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Viu? Deixa um like E até o próximo vídeo Fui!